E a Hungria pode ser um aliado do governo brasileiro para acelerar a entrada do país na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Vamos conhecer mais do país, que é um importante parceiro comercial do Brasil, na reportagem especial de Dimasoldi. Este é um dos lugares mais conhecidos de Budapeste. É o Parlamento, um edifício legislativo que foi inaugurado em 1904. Com uma mistura de estilos arquitetônicos, como o neogótico e barroco, é também um dos lugares preferidos dos turistas que visitam a cidade. E, sem sombra de dúvidas, uma das obras mais bonitas do mundo. Outro monumento muito visitado é a Basílica de São Estevão. Budapeste é fruto da união de duas cidades separadas pelo Rio Danúbio, o segundo maior da Europa. De um lado, nas colinas, fica Buda, a parte mais bucólica. Do outro, na margem plana, fica Peste, a parte mais agitada da cidade. Budapeste é a capital da Hungria, país do leste europeu. Faz fronteira com a Eslováquia, Romênia, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Áustria e Ucrânia. A região já foi palco de muitas invasões e batalhas. Em 1989, se tornou república e, desde 2004, integra o bloco da União Europeia. O país tem hoje uma economia de alta renda, recebe todos os anos cerca de 10 milhões de turistas. Budapeste se consolidou como um dos principais destinos da Europa. Para esta turista húngara, a cidade é um ótimo lugar para aprender a história europeia e para os turistas passearem com muita cultura e gastronomia. Na América Latina, o Brasil é o segundo maior parceiro comercial da Hungria. No mundo, é o 35º. O Brasil importa produtos de alto valor, como máquinas, veículos e produtos processados. Dentre os itens brasileiros exportados para a Hungria, os principais são couro, tabaco, componentes industriais para veículos e calçados. A Hungria é membro da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o que pode ajudar o Brasil a também ocupar o posto. Ao visitar a Hungria, um país membro da OCDE, pode também influenciar um dos seus membros, claro, para que a aceitação do nosso país ocorra de maneira mais célebre. E aí Obrigado.